Joga a mão em cima aí minha Bahia Que funeragem é essa, bebê? Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês, salta aí Sai do meio, tô sem freio Se ele vis, daquele jeito Vai dar dinheiro no bolso Tô cheiroso, na vida do ano Só cara louco E no reflexo da lupa O bumbum da novia Descendo e subindo por adrenalia Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Joga a mão pra cima e diz E diz, e diz, e diz Vai, safadão Sai do meio, tô sem freio Sem limites, sem limites Daquele jeito Vai dar dinheiro no bolso Tô cheiroso, na vida do ano Só cara louco E no reflexo da lupa O bumbum da navia Descendo e subindo por adrenalia Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi virar, foi putaria E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo por abre Em cima Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, paz bandida Todo mundo chapa Todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi putaria Vai safadão Vai Senhora de senhores Wesley Safadão